Sexta-feira, normalmente, é aquele dia pra relaxar, né? Mas pra que começou, né? Começou, na verdade, o dia já bem complicado, sem relaxamento nenhum, pra quem precisou passar pela ladeira Geraldo Melo. Lembra que a gente falou aqui no Cidade, daquela obra, né? Que, inclusive, a gente falou aqui desde terça-feira, quando foi divulgada, que na quinta ia começar a obra. E a gente tá falando aqui, olha, eles prometem que a obra só vai durar de 10 da noite às 5 da manhã, mas sempre estinco um bocadinho, né? Hoje esticou demais, logo no primeiro dia. E aí, vamos ao vivo, porque a obra que era pra acabar às 5, acabou se estendendo, resultado uma grande confusão. Como é que tá a situação por lá agora? A Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo, na ladeira Geraldo Melo. Bia, a obra foi prometida só pra noite e madrugada, mas ontem mesmo a gente conversou sobre isso. Nunca conseguem cumprir o prazo, né? E hoje o dia foi caótico por aí, não foi? Foi sim, a gente já tem a justificativa pra esse atraso na liberação da via. Aqui na ladeira Geraldo Melo, falamos do bairro do Poço, a gente tá no Poço Sentido Farol. Então, hoje de manhã, em nota, a unidade gestora do programa Maceió Tem Pressa, disse que ia notificar as empresas responsáveis por essas obras aqui, que fazem parte do projeto Renasce Salgadinho, por conta desse atraso na liberação da via, certo? Só que, segundo o consórcio DCH, responsável pelas obras, durante as intervenções na madrugada, foi registrado o rompimento de uma rede de telefonia móvel e de uma rede de abastecimento d'água. Então, por isso que houve esse atraso por conta desse incidente, esse problema na madrugada, durante as obras, o que ocasionou esse atraso. Mas a interdição deveria durar somente das 10 da noite até as 5 horas da manhã. É o que se espera por um mês. Lembrando que ontem, dia 12, foi só o primeiro dia de intervenções aqui na ladeira Geraldo Melo. Mas, por agora, como a via tá liberada, né, nos dois sentidos, as duas faixas nos dois sentidos, né, tanto farol, poço, poço, farol, tá fluindo, tá fluindo bem tranquilamente, por sinal. Mas daqui a pouco começam aqui os trabalhos, essa faixa aqui volta a ser interditada, e aí toda a ladeira passa a contar com apenas uma mão subindo e outra descendo. É nessa hora que os motoristas que passam de madrugada vão ter que ter um pouco mais de paciência, né, ou até de manhã. Se ocorrer outro incidente como esse, né, Edson, de atraso na liberação. Mas tá aí, então, a justificativa da Prefeitura, né, da unidade gestora do programa Maceió Tem Pressa. Foi um problema de madrugada que acabou atrasando essa liberação hoje de manhã. Mas, olha, tá vendo? Por agora, pelo menos, o trânsito tá bem tranquilo. Lembrando que são obras que vão ocorrer aqui nesse trecho. Primeiro no sentido farol, desse lado. Vai durar mais ou menos um mês essa intervenção aqui. E, depois, o mesmo trabalho deve ser feito no sentido oposto da via. São obras de esgotamento sanitário desse grande projeto, que é o Renasce Salgadinho. Eu volto com você. Pois é, Bia, a gente sabe que grandes obras exigem grandes problemas, né, geram grandes problemas, grandes transtornos. Mas o ideal é que se cumpra o acordado, né, o prometido, né? A Prefeitura disse que vai, né, inclusive notificar as empresas, né, elas alegam contratempos, enfim, encontraram aí problemas no meio do caminho, literalmente, né, problemas no meio do caminho. Mas os motoristas também estão enfrentando, né, esses problemas, porque o prazo não tá sendo respeitado de acordo com o planejado. E as obras vão, devem continuar hoje. Você tá vendo, inclusive, imagens das obras mais cedo, pela manhã. As nossas equipes foram até o local e mostram exatamente a colocação desses dutos, né, que, inclusive, já foram colocados na Avenida da Paz, no outro trecho ali, enfim. Tá se fazendo a ligação exatamente pra evitar, pra tentar, na verdade, né, despoluir um pouco mais o Salgadinho, né, essa utopia do Salgadinho. Tomara que um dia a gente consiga, de fato, dizer que o Salgadinho foi, renasceu, né? De fato, renasceu, como diz o nome do projeto. Mas a situação é que, de manhã, tava um inferno aí, porque o prazo não foi respeitado. Se tivesse terminado cinco horas da manhã, como previsto, né, possivelmente esse transtorno, esse buraco, essa cratera que foi registrada de manhã, não estaria desse jeito e o transtorno registrado pelos motoristas. Vamos ver como vai ser no final de semana. As obras continuam, inclusive, hoje, Bia? Ou você tem essa informação aí? As obras vão continuar hoje também? Sim. Sim, o previsto que nós temos é que vão durar um mês, né, de maneira ininterrupta. É o ideal, né, até pra que a obra consiga prosseguir. Então, o aspecto que a gente tá vendo aqui, tem homens ali no campo de trabalho, tem uma carreta, né, uma, perdão, uma caçamba com muito material aqui de obra, com areia. Então, a gente supõe que sim, daqui a pouquinho, vai estar cheio de gente trabalhando, viu, aqui nesse canteiro de obras na Ladeira Geral do Melo. Pela movimentação que nós estamos vendo ali, homens fardados, tem também uma caçamba com material chegando. Então, daqui a pouquinho, logo mais às 10 da noite, esse trecho deve ser interditado. E aí, a gente pede a atenção dos motoristas, né, que passam por esse trecho, por essa região. E durante o dia, quando a via tá liberada, tem agora um... aqui a pista, né, tá com esse probleminha aqui, ó. O pessoal já diminui a velocidade pra passar, Edson, naturalmente, porque não tem asfalto. É um trecho que tá passando por obra, então não tem asfalto. Já tem uma irregularidade aqui no solo, né, no piso, no calçamento. Então, naturalmente, mesmo sem trânsito, os motoristas acabam reduzindo a velocidade pra seguir viagem, olha só. E isso também vai provocar uma lentidão no trânsito, mesmo quando a via está liberada durante o dia. É justamente por conta desse problema aqui no asfalto, que é natural, né, devido às obras que estão em andamento. Vai ser assim por um mês, nesse sentido, sentido farol, e depois tudo acontece no lado oposto, do outro lado da via. Paciência pra quem vai passar por aqui, mas se for pro bem do ambiente, né, pra o bem de todo o ambiente da sociedade, é o que se espera com esse projeto, o investimento, viu, Edson, de 76 milhões de reais, que são frutos de um empréstimo da Companhia Andina de Fomento. Além de garantir uma requalificação ambiental, o projeto conta ainda com mais de 20 intervenções que vão beneficiar, segundo a Prefeitura, 300 mil maceioenses através do projeto Renasce Salgadinho, ossado em 76 milhões de reais. Volto com você. Perfeito, Bia. E tomara que esse dinheiro, de fato, funcione, né, esse investimento funcione, que o pessoal possa tomar banho, né, de verdade, lá no Salgadinho. Obrigado, Bia, pelas suas informações. Então, pra você que vai circular na região aí, muita atenção, tá? As obras vão continuar, tomara que hoje, no prazo, no horário, né, de 10 da noite até as 5 da manhã, pra que amanhã de manhã, quem precise passar por aí, não enfrente o transtorno que foi hoje. Amanhã, sábado, geralmente, o fluxo é um pouco menor, mas é muito bom ter atenção, principalmente porque final de semana o pessoal, infelizmente, ainda bebe, dirige, né, se não tiver uma sinalização correta ali, pode acontecer um acidente mais grave, tomara que não aconteça, que haja sinalização e que haja um respeito ao cronograma, né, pra que, de fato, a obra possa ter andamento. É uma obra grande, né, causa transtorno, como toda obra, mas se respeitar o programa direitinho, a organização direitinho, causa menos, né, transtornos do que os registrados hoje, tá? Vamos aguardar. Obrigado, Bia!